Noite de quinta-feira e a reportagem da sua TV Difusora está aqui no Terminal Rodoviário. A informação repassada para a nossa equipe de reportagem é que o elemento conhecido como Jajá praticou um assalto nessa noite de quinta-feira. E nesse exato momento, a equipe comandada pelo Tenente Ferreira, o CPU dessa noite de quinta-feira, já fez a prisão do Jajá. Segundo informações, é suspeito de ter praticado um assalto. Nesse exato momento, o Tenente Ferreira, Cabo Valdemar, soldado Quixaba, vai apresentar o Jajá lá na permanência da delegacia do primeiro distrito policial. Suspeito de ter praticado esse assalto. E a informação repassada para a nossa equipe de reportagem é que foi apreendida uma droga com o Jajá. Vou conversar aqui agora com o Tenente Ferreira. Tenente Ferreira, a informação que vocês receberam desse indivíduo que já tem várias passagens pela polícia. A gente recebeu a informação que o indivíduo conhecido com o Jajá teria efetuado um assalto. A vítima se encontra já fora do local aqui, ele teria cometido o assalto na rodoviária. Nós o avistamos e quando abordado, ele foi encontrado de posse dessas substâncias aqui desse cachimbo e do isqueiro. As pedras aparentemente serão craques aí, né, Tenente? Aparentemente. Agora a gente vai contactar a vítima e pedir que ele se encaminhe até a delegacia para fazer reconhecimento. Mas a princípio, como foi passado pela própria vítima, trata-se do Jajá. Somente dinheiro que ele subtraiu da vítima, Tenente? Segundo o que nos foi informado, sim. Ele já deve ter torrado esse dinheiro por as pedrinhas de craque aí. É o que a gente imagina, né, ele já deve ter comprado aqui um produto do roubo, essa droga aqui. Inmediato a resposta foi dada aí por parte da sua equipe, né, Tenente? Com certeza. A gente se sente satisfeito de cooperar para o bem da comunidade bacabalhense e dessa vez 1 a 0 para a gente, né? É verdade, 1 a 0 para a Polícia Militar e em especial aos policiais militares do 15º Batalhão que tem à frente o Tenente Coronel Eurico Alves. E com exclusividade, a reportagem da sua TV Difusora registrou tudo aqui no Terminal Rodoviário de Bacabal. E nesse exato momento, a polícia vai se deslocar já no início, já da madrugada dessa sexta-feira, para a delegacia do 1º Distrito Policial. E esse é o momento que o Jajá vai ser apresentado aqui na delegacia do 1º Distrito Policial nessa noite de quinta-feira. Robert Vata, a condução aí com o Jajá, suspeito ter praticado esse assalto, é ou não? Mentira, não tenho nada a ver, entendeu? Meu nome não é língua de cobre, entendeu? Nem apelido é língua de cobre, tá a minha identidade ali, entendeu? Tá ali com o policial, entreguei minha identidade, tá meu nome verdadeiro. Ah, deram o nome que essa pessoa que praticou esse assalto seria o língua de cobra. Língua de cobra, entendeu? Não tenho nada a ver com o negócio dele, com o curso. Meu apelido é outro, né, Robert Vata? Meu apelido é Zé Neto. Zé Neto. É, entendeu? O nome aqui é Zé Neto, tá ali minha identidade. Tá meu nome, verdadeiro, lá na identidade, entendeu? Não tenho nada a ver com isso. Pode perguntar pra ele aqui. Tá de boa, né? Com certeza, entendeu? É Robert Vata de que mesmo? Entendeu? Da Silva Neto, entendeu? Eu não tenho nada, entendeu? A ver com esse negócio dele. Tá aqui o Zé Neto, está sendo apresentado juntamente com o Jajá. Jajá, rapaz, mais uma vez tu veio parar aqui na delegacia, suspeito de ter praticado um assalto. Procede, Jajá? Procede não, mano, tá ligado? Agora o seguinte é isso, eu quero ver provas, tá ligado? Isso que eu roubei ele, tá ligado? Nem eu, nem o moleque aqui não tem prova, tá ligado? Negócio de cartão, tá ligado? Não praticou esse assalto não, né, Jajá? Aonde que ele fez esse assalto, tá ligado? E essas pedras de crack aí, Jajá? Quem? Essas pedrinhas de crack. Ele não tava comigo não, só. Aí, ó. E o Robert Vata aí, Jajá? Quem? A participação dele tá de boa, né? Isso. Não, agora eu tô comendo minha cara, eu tô comendo minha cara porque vai me achar, pegar, vai me ver. Mas, ó, vergonha pros seus familiares aí, né, Jajá? Esse bagulho é o seguinte é isso, eu vou puxar cadeia, eu digo, eu digo e garanto, eu puxar cadeia, quando eu sair eu puxar cadeia com homicídio. Porque eu vou pagar bagulho sem eu ter ele, tá ligado? Mas, se eu quando eu sair da cadeia eu mato ele, ele mata, eu mato ele. Quem? Ele tá me acusando, negócio de roubamento, negócio de... Eu bebo cachaça, todo dia eu bebo cachaça. Por que tu não sai dessa vida, Jajá? Agora, quando eu voltar pra cadeia eu como homicídio. Vai matar a vítima? Eu vou. Vai? Eu, 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 porque eu não roubei, eu não, ó, eu bebo cachaça. Aí vai causar negócio de cartão, mas cartão é clonador, pô. Eu não sou clonador. Ele tá confirmando ali que foi você que praticou esse assalto, Jajá. Eu não, eu não roubei. Eu roubo a cachaça, pô, que diabos. Jajá, tu sabe que é uma pessoa muito conhecida aqui na cidade, né? Principalmente ali na rua doutor Paulo Ramos, né? Não. Por conta dessa pedra aí, né, Jajá? Justamente ali, ó. Agora, agora eu venho... Rapaz! Tá aqui o Jajá sendo apresentado nessa noite aqui de quinta-feira. Vamos conversar aqui com a vítima, mas ela preferiu não ser identificada. Você reconhece que foi ele mesmo? Foi. Foi. Jajá ali, né? Foi eles dois aí. Eles dois, né? Foi. Chegaram até você, foi? Foi. O que ele levou de você? 70 reais em dinheiro e 3 cartões de crédito. Isso. Você reconheceu e chamou logo a polícia? Chamei a polícia logo após de ter acontecido, né? Foi. O crime aconteceu por volta das 10, por aí, que já estava embarcando. Só isso mesmo. Você não tem um pingo de dúvida que foi eles dois? Não tenho um pingo de dúvida. Foi eles dois. O que foi esse assalto ali nas proximidades da rodoviária? Foi a rodoviária. Na praça eu estava lanchando também na hora. Você estava chegando de viagem ou estava aí? Eu estava embarcando. Eu estava prestando serviço para cá, em Bacabal. Serviços gráficos. Você mora aqui? Não. Eu sou de Santo Inês. E a pessoa de Santo Inês estava de passagem por Bacabal? E foi vítima aí desse assalto. E aqui, ó. Quatro. Mais quatro. Oito pedrinhas de craque. Esse daqui foi os 80 reais que eles praticaram esse assalto contra essa vítima. Que é lá da cidade de Santo Inês. E aqui é um cachimbozinho. Não é o cachimbo da paz, não. É o cachimbo da pedra de craque. Além do Jajá, está sendo apresentado o José Ferlizado da Silva Neto, vulgamente chamado de Zé Neto, aqui na delegacia do 1º Distrito Policial, nessa madrugada de quinta-feira.